Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Bessi Beiro, sou maquiadora profissional e hoje a gente vai pra mais um vídeo da série Preparação de Pele Glow. Nós já temos alguns vídeos desses aqui no canal e hoje o tema desse vídeo é preparação de pele glow, né? Com a pele natural, viçosa, do jeito que a gente ama, porém apenas usando produtinhos nacionais. Então vim compartilhar dos meus produtinhos, alguns dos meus favoritos aqui com vocês pra vocês conhecerem também, a gente trocar essa experiência e eu dar minha opinião, meu veredito aqui sobre o que que eu acho desses produtos, como que eu gosto de usar eles, certo? Então vamos começar essa preparação de pele. Lembrando que o meu skincare da manhã já foi feito hoje de manhãzinha, agora a gente já tá aí mais ou menos no horário do almoço eu sempre gosto de reidratar minha pele pra deixar aquela textura mais molinha na pele pra receber a base, tá? E o primeiro produtinho que eu vou usar pra gente iniciar essa maquiagem é o Skin Drops Glow da marca Care. Eu não sei se vocês conhecem essa marca eu vim conhecer a marca no ano passado, uma marca relativamente nova no mercado, inclusive que tem produtos muito legais com diversos e diversos ativos que cuidam da sua pele na grande maioria são produtos multifuncionais, né? que você pode usar em diversas regiões aí do seu rosto e eu resolvi comprar este produtinho aqui chamado Skin Drops Glow recentemente ele é um serum pré-maquiagem que protege a pele contra as toxinas dos cosméticos convencionais e filtro solar. É um produtinho antipoluição, combate o estresse oxidativo da pele previne o envelhecimento precoce da pele, promove uma pele radiante e luminosa com um viço natural esse produtinho tem alguns ativos e os principais deles são probióticos, vitamina E natural, ácido hialurônico óleo de açaí orgânico, rosa mosqueta, esqualano de oliva, argila rosa e branca, lavanda e alecrim então esse daqui é um produtinho que me interessou muito justamente porque ele hidrata a sua pele vocês podem perceber que ele tem uma leve corzinha, mas que não fica nenhuma cor na pele mas ele deixa a pele super viçosa e iluminada ele tem essa textura assim bem líquida, vem nesse conta gotas a embalagem é super bonita e vamos lá então, como que eu gosto de usar esse produtinho eu coloco um pouquinho aqui na minha mão, espalho e venho massageando aqui todo o meu rosto trago inclusive aqui pro pescoço, tá? Pra textura ficar igual, né? com esse mesmo aspecto mais luminoso olha este viço que esse produto deixa vocês conseguem perceber? Ele realmente, ó, ele ilumina muito, muito bem a pele, tá? e lembrando que todos os produtinhos que eu utilizo aqui no vídeo eu sempre deixo linkado com nome, marca e cor aqui no box de descrição, tá? se você quiser ir lá conferir depois também antes da gente vir pra base, eu vou utilizar um primer vou utilizar o primer BT Blur da Bruna Tavares esse daqui já é um produtinho que já não é super recente, né? ele já foi lançado há um bom tempo no mercado é um produtinho que funciona como se fosse uma massinha corrida é um produto mais indicado pra quem tem poros mais dilatados, né? eu particularmente adoro esse tipo de produto porque eu tenho a pele mista, oleosa normalmente quem tem esse mesmo tipo de pele tem a tendência a ter os poros mais abertos, né? mais dilatados, justamente porque a oleosidade acaba saindo mais ele tem essa textura bem consistente de pastinha mesmo, tá? e como que eu gosto de utilizar esse produto? vem com a bundinha de um pincel ou com uma espátula pega um pouquinho dele e aí eu vou pegando o primer aos poucos, ó eu vou dando batidinhas pra ele entrar realmente aqui no meu dedo e eu vou aplicar esse primer apenas em regiões estratégicas que é onde eu preciso que a textura da minha pele fique mais lisinha ele vai funcionar exatamente como uma massinha corrida então você precisa aplicar ele dando batidinhas empurrando realmente o produto pra dentro dos poros, tá? muito cuidado se você tiver com cravos saindo já pra fora dos poros a ideia desse primer é que ele entre dentro do seu poro e deixe a textura da pele bem nivelada se você tiver com um cravo aqui no seu poro e você colocar ele por cima pode ser que quando você vier com a base ele fique sambando, ou seja, você não vai conseguir utilizar o primer pra preencher o seu poro já que o seu poro já está com um cravo ali preenchendo ele, entendeu? se você tiver alguma região muito desnivelada do seu rosto com alguma cicatriz, linha de expressão ele vai ajudar a dar essa preenchida mas se você tiver com os seus poros já muito preenchidos com cravos eu oriento você a fazer primeiro uma limpeza de pele eliminar todos esses cravinhos pra depois você utilizar ele, tá? bom, agora que minha pele já está preparada pra receber a base como vocês podem perceber nós temos um acabamento mais luminoso, né? mais viçoso aqui nas extremidades do meu rosto e no centro do rosto uma textura um pouco mais mate, né? um acabamento visual mais opaco o que é ótimo, né? pra quem tem a pele mista, oleosa porque aí acaba não confundindo esse aspecto visual de luminosidade com oleosidade bom, vamos para a base seguindo aqui a linha de Bruna Tavares também vou utilizar a base da linha Bruna Tavares essa daqui é a BT Skin já tem resenha dela aqui no canal a cor que eu vou utilizar é a cor L30 tá? lembrando que essa base é uma base bem líquida pra quem ainda não conhece eu particularmente amo a textura acabamento dela na minha pele funciona muito, muito bem e eu vou colocar alguns pinguinhos dessa base eu não sou muito fã de uma cobertura muito alta eu prefiro realmente uma pele mais translúcida, né? e o que tiver que corrigir eu venho pontualmente com o corretivo então eu coloco bem pouquinho dessa base justamente porque apesar dela ter essa textura bem líquida ela tem uma boa pigmentação e eu vou misturar uma gotinha aqui também do Skin Drops Glow o mesmo que eu utilizei pra preparar minha pele vou colocar uma gotinha dele só pra dar um acabamento um pouco mais luminoso, né? um pouco mais fresh aqui pra essa base então é um produto que além de usar muito pra preparar minha pele eu tenho usado bastante também pra fazer misturinhas eu vou aplicar minha base com esse pincel aqui que é o W117 da Macrylan pincel fofinho assim, angular particularmente eu estou amando demais esse pincel indiquei ele lá nos meus stories eu comprei cinco logo de uma vez eu tenho usado ele inclusive pra fazer atendimento pra dar esse acabamento mais natural na pele, né? eu gosto muito de usar pincéis assim com as cerdas mais fofinhas, né? justamente que a mesma linha de pensamento dos pincéis de olhos, né? quando você usa um pincel fofo você esfuma a sua sombra com a pele é basicamente a mesma coisa, né? quando você tem um pincel mais fofo você consegue esfumar melhor quando você tem um pincel mais denso você consegue depositar melhor então eu vou pegando aqui aos poucos a minha base aqui do dorso da minha mão e eu vou dando batidinhas pra uniformizar o tom aqui da minha pele, do rosto com o meu pescoço, com o meu colo, enfim eu sempre procuro fazer uma camada bem fininha de base justamente pra adicionar o menos de textura possível enfim, o que seja suficiente aí só pra uniformizar a cor mesmo, tá? bom, de corretivo eu selecionei duas opções aqui na verdade são os corretivos da Natura Aquarela corretivos que eu gosto bastante já uso inclusive há muito tempo eu tenho duas cores aqui, tá? uma cor que é mais próxima aqui do tom da minha pele na verdade do tom da base um pouquinho mais claro iluminar algumas regiões aqui do meu rosto bom, então primeiro eu vou vir com este daqui que é o claro 24 pra correção e pra dar um pouquinho mais de cobertura na região abaixo dos olhos e manchinhas e depois eu venho com esse daqui pra fazer pontos de iluminação com bem pouquinho produto, tá? e o pincel que eu particularmente mais gosto de trabalhar com corretivo esse daqui é o 402 da Rio Techniques eu gosto de pincéis mais fofos isso porque eu não tenho muitas questões aqui com olheiras, né? então eu não preciso de uma super correção quando eu trabalho esfumando eu deixo a textura do produto ainda mais fina mas se você tem problema com olheiras eu recomendo que você venha antes com um corretor laranja ou salmão, tá? e agora nos pontos em que eu preciso de um pouquinho mais de correção então vou até vir com o dedinho, ó vou dando batidinhas que assim eu consigo uma cobertura um pouquinho mais alta aqui nas minhas manchinhas já vou vir com um pouquinho só do corretivo que é um pouquinho mais claro com o pincel sujo do outro corretivo, tá? eu não gosto de fazer esse jogo de iluminação com corretivos muito mais claros que o tom da minha pele justamente porque eu acho que fica muito artificial a ideia é realmente só trazer um pouco mais de luminosidade pro centro do rosto, tá? que trabalhar com esse corretivo mais claro é muito legal pra quem tem bolsinhas ou pra quem tem essa região aqui muito funda, tá? vai ajudar a trazer um pouco mais essa região pra frente lembrando que se você tiver olheira é muito importante que você esteja com a sua olheira muito bem corrigida, tá? mesmo que seja necessário você usar um corretivo colorido, né? um corretor de cor antes porque se você vier só com o corretivo mais claro em cima da sua olheira, né? da pigmentação você vai acinzentar ela, né? então a ordem é corretor, né? corretivo salmão ou laranja caso você precise pra pigmentação corretivo pra uniformizar aí da cobertura ou seja, pra igualar o tom da sua pele, né? cobrir olheiras, manchinhas e espinhas e o corretivo mais claro é sempre o por último só pra efeito pra fazer jogo realmente de iluminação só que você nunca usa ele se a sua olheira não estiver bem corrigida, tá? e agora eu vou utilizar esse stick aqui da Vult que ele é um contorno em bastão o meu é na cor 02 ele tem uma cor bem legal pro meu tom de pele é interessante que o seu contorno ou bronzer que você for usar seja no máximo, no máximo dois tons acima do seu tom de pele quanto mais escuro menos produto você vai precisar e mais você vai precisar esfumar, tá? pra tirar um pouco da intensidade dele se o seu produto for muito mais escuro que o tom da sua pele ele vai ficar muito artificial eu não gosto de contorno marcado eu não trabalho com modificações de feições apesar de ser maquiadora visagista, né? eu não gosto de trabalhar dessa forma gosto de trabalhar com contorno de uma forma bem leve bem sutil e natural de uma forma que a gente não perceba realmente que tem contorno ali só pra trazer um pouquinho mais de contraste pro rosto, tá? então eu sempre aplico o produto no dorso da minha mão e vou pegando empurrando o produto pra dentro do pincel e já tirando o excesso aqui mesmo pro meu pincel não vir nunca carregado aqui pro meu rosto, tá? bom, depois eu gosto de voltar ó, com o meu pincel da base eu usei o mesmo pincel, tá? só que são dois diferentes só que é o mesmo modelo de pincel W117 da Macrylan esse daqui que eu usei pra base eu vou voltar pra tirar um pouco da intensidade porque eu achei que ficou um pouco a mais do que eu gosto, tá? então com o pincelzinho sujo de base eu já consigo deixar o meu contorno mais suave, tá? e aí eu acabo também melhorando a transição do produto, né? pro restante aqui do meu rosto bom, o blush que eu escolhi pra trazer nesse vídeo aqui de produtos nacionais também é um produto que eu comprei, né? recentemente pra testar é o blush da marca Care ele vem nessa embalagem aqui o meu é na cor Sparkling Peach, tá? ele tem esse tom mais peach levemente terroso ele tem uma textura, gente muito interessante parece um serum, assim ele não tem uma textura cremosa dura e o que eu achei interessante nele é que ele por ele ter essa textura muito leve realmente como se fosse um serum, sabe? ele não é aquele blush super mega pigmentado abriu o site deles aqui também pra dar uma olhadinha nos principais ativos que esse blush promove ele tem vitamina E natural escolano de oliva manteiga de karité e manteiga de cupuaçu ele promove um efeito curado natural hidratação profunda melhora na elasticidade e no viço da pele previne envelhecimento precoce da pele e sinais de expressão e o escolano de oliva também que tem aqui na composição dele promove um efeito firmador eu particularmente gosto muito assim de produtos que trazem ativos de skincare, né? que você vai usar ao longo do dia ali não vai danificar muito pelo contrário vai ajudar a tratar a sua pele e esse blush aqui também é um blush multifuncional, tá? você pode usar na maçã do seu rosto como blush nas pálpebras como sombra ou nos lábios bom, então vamos lá com o mesmo pincel que eu usei aqui pro contorno eu vou pegar esse blush não é super mega pigmentado você vai construindo ele entrega o pigmento mas o interessante dele é que você vai construindo a pigmentação dele aos poucos, tá? quando eu aplico ele no rosto, né? nas primeiras pinceladas é como se eu tivesse tirado o excesso no dorso da minha mão já, sabe? eu particularmente amei a fórmula desse blush a fórmula e a cor assim, realmente me ganhou principalmente por esse aspecto mais glow porém sem ter partículas de brilho né? eu já falei aqui algumas vezes que eu detesto blush com brilho eu não gosto mesmo se tiver um efeito mais glow tudo bem agora se tiver partícula de brilho aí já não é comigo bom, vamos agora pro iluminador e pro iluminador gente, não poderia ser diferente principalmente pra esse primeiro vídeo, né? de produtos nacionais eu ainda posso trazer outros episódios dessa série preparação de pele glow com produtos nacionais né? mas pra este primeiro aqui eu não poderia utilizar outro produto sem ser o meu iluminador nacional favorito da vida que é o Mermolet da Bruna Malheiros tá? o meu é na cor Chantilly eu sou completamente apaixonada nesse produto ó, sempre tiro o excesso de tudo e iluminador líquido ou cremoso eu gosto de trabalhar com os dedos tá gente? não tem jeito pra mim funciona muito melhor eu sinto que eu consigo espalhar, esfumar pressionar o produto contra a pele sem ficar com acúmulos de produto em determinadas regiões sabe? vou adicionar aqui nos pontos mais altos do rosto essa pontezinha aqui do nariz que eu sempre gosto de iluminar já emendando aqui ó, com o cantinho interno dos olhos pontinha do nariz arquinho do cupido queixo bom, vamos agora pro último passo dessa preparação de pele que é o pó esse daqui é um pó fixador da Playboy o meu é na cor 01 pó translúcido tá? esse daqui é um pó nacional que eu gosto muito sempre tô usando inclusive aqui nas minhas maquiagens eu acho ele muito fininho sela super bem sem dar aquele aspecto de ressecado é claro que eu sempre uso o pó na medida de acordo com a quantidade de produto cremoso que tem no meu rosto como eu sempre trabalho com camadas super finas na minha pele sem adicionar camadas grosseiras sem adicionar camadas muito grossas e muito altas né? eu não preciso de tanto pó assim né? então pouquíssimo pó uma camada tão bem fina de pó já é o suficiente pra selar as regiões onde eu quero tá? lembrando também que não é todo mundo que precisa tá? utilizar pó pra quem tem pele seca pra quem tem pele madura já com muitas linhas de expressão quanto menos pó na pele melhor eu como tenho a pele mista né? e sempre acabo produzindo mais oleosidade aí ao longo do dia na minha zona T eu gosto de selar essa região aqui pra deixar essa região mais estabilizada no lugar e dar uma segurada na oleosidade também pra quando a minha pele começar a produzir oleosidade isso não se confundir com o glow que está a minha pele tá? então essa região aqui eu gosto de matificar mesmo e dar estabilidade aqui também abaixo dos olhos no corretivo e o pincel que eu utilizei foi o MS2 da linha Mariana Sade com Alciane pincel que eu estou completamente apaixonada e eu só utilizo ele realmente pra essa função de aplicar pó porque eu acho que ele encaixa bem certinho aqui nessas regiões sabe? bom e pra fechar com chave de ouro essa preparação de pele vou utilizar essa bruma chamada Perfect Glow da Ruby Rose deixa um glow bem bonito na pele eu resolvi trazer ela porque eu normalmente sempre utilizo a outra da Bruna Malheiros que é bem nessa mesma vibe mas pra gente dar uma mudada aqui nos produtos vou usar essa hoje lembrando aqui que essa bruma ela tem o poder de hidratar tonificar ilumina e afixar a maquiagem ajudando aí na durabilidade da maquiagem ao longo do dia bom essa é a nossa preparação de pele glow apenas utilizando produtinhos nacionais lembrando que não necessariamente você precisa utilizar exatamente os mesmos produtos que eu pra conseguir chegar aqui nesse resultado e esse é o intuito de trazer essa série de vídeos aqui nessa saga preparação de pele glow é trazer a diversidade de produtos é trazer a diversidade de técnicas como que você pode trabalhar de formas multifuncionais com os produtos inclusive que você já tem na sua casa tá bom bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like antes de ir embora se inscrever aqui no canal também caso você ainda não seja inscrito compartilha esse vídeo com uma amiga sua e também vai lá me seguir no instagram que é o arroba besribeiro por lá a gente tem bastante conteúdo a gente tá sempre se falando também pelos stories pelos inbox da vida a gente tá sempre trocando e compartilhando experiências tá bom um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau